Olá, caso número 13. Chico Xavier foi e continua sendo um dos maiores médiums que existiu na face da Terra, um dos pilares de sustentação do Espiritismo no mundo. Isso não se trata de um endeusamento ou um culto à personalidade. É o reconhecimento e o respeito a um homem que legou um dos maiores tesouros que a humanidade pôde se deparar em relação a revelações espirituais. Nunca na história da humanidade um único homem materializou tanto a ideia dos Espíritos superiores em livros. Porém, a adulteração de suas obras distorce muito a orientação dos Espíritos que escreveram por seu intermédio. Isso se torna mais agravante porque as pessoas não buscam apenas conhecimento espiritual, mas orientação espiritual e moral em suas obras. Confiança na autenticidade dessas obras é fundamental para manter o equilíbrio e a manutenção da própria doutrina espírita. A adulteração de qualquer obra que seja da Lavra de Chico Xavier coloque em xeque não somente essas obras adulteradas, mas todas as obras que foram psicografadas pelo médium. Imagine o impacto na fé e nas práticas espirituais das pessoas que procuram se orientar nesses livros. Permitir ou ignorar as adulterações é um precedente perigoso e, se não, uma forma de covardia moral daqueles que se beneficiam de sua obra e entenderam a gravidade do assunto. Portanto, nós reiteramos, diga não às adulterações das obras de Chico Xavier. Fica a dica. 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 Obrigado.